Bahia vence Atlético na Fonte Nova, resenha de marca aos 45 minutos do segundo tempo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Na estreia na Fonte Nova do Campeonato Baiano 2023, o Bahia não decepcionou e embalou o terceiro triunfo. Na noite desta quarta-feira, a 18, o Esquadrão venceu o Atlético de Alagoinhas por 2 a 1, em duelo onde o gol da vitória saiu aos 45 minutos do segundo tempo. O Tricolor começou a partida em alta rotação e abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Biel. A equipe da capital teve volume para encerrar a primeira etapa com um placar elástico, mas não conseguiu e na reta final levou o empate marcado por Gustavo Custódio. Na segunda etapa, a equipe perdeu a intensidade e correu alguns riscos, mas no finalzinho, o volante Rezende acertou um belo chute para garantir os três pontos. O Esquadrão agora lidera o Baianão, com nove pontos. Bahia e Atlético agora vão dar uma pausa no Baianão. No final de semana, as equipes estreiam na Copa do Nordeste. O Tricolor visita o Sampaio Correia, enquanto o Carcará enfrentará o Náutico, no Carneirão. Já em busca do terceiro triunfo seguido, o técnico Renato Paiva promoveu a estreia do atacante Kaik, que formou o trio de frente com Biel e Ricardo Goulart. O garoto Ryan ficou com a vaga do poupado Matheus Bahia, enquanto Acevedo entrou no lugar de Mugni. Na linha alta nos primeiros minutos deu uma amostra do que seria o Tricolor na partida. Com mais posse de bola, o Esquadrão sufocou o Atlético na defesa e não demorou para as chances aparecerem. E, aos cinco minutos, Goulart pegou o rebote do goleiro Fábio Lima após o chute de Kaik e mandou para as redes. A arbitragem flagrou o impedimento do atacante Tricolor. A pressão do Bahia voltou a surtir efeito. Aos onze minutos, Kaik recebeu de Borel, deixou o marcador na saudade e tocou para Biel. Dentro da área, o atacante foi derrubado, mas conseguiu finalizar e abriu o placar para o Esquadrão na Fonte Nova. O gol animou a torcida e que cantou ainda mais alto nas arquibancadas. Enquanto isso, o Esquadrão ia empilhando boas oportunidades. Goulart tentou de voleio, mas Fábio Lima salvou o Carcará. Atordoado, o Atlético tentou sair da pressão Tricolor, mas encontrou uma defesa bem postada. Quando a bola passou por Raul Gustavo e Cano, Marcos Felipe apareceu como um líbero para salvar. As saídas do goleiro, aliás, renderam aplausos da torcida. Mesmo com o domínio absoluto na primeira etapa, o Tricolor pecou na pontaria e não conseguiu transformar em gols as boas chances criadas. Aí veio o banho de água fria. Na única chegada do Atlético ao ataque, Gustavo recebeu o lançamento e saiu de cara com Marcos Felipe. O atacante driblou o goleiro e deixou tudo igual para o Carcará, aos 43 minutos. O Bahia voltou para a segunda etapa com Miquelias no lugar de Douglas Borel, que recebeu cartão amarelo no primeiro tempo. A postura do time não mudou. Na base do toque de bola, o Esquadrão chegava fácil ao ataque. Mas faltava caprichar na finalização. E quem apresentou mudança foi o Atlético. O time do interior subiu as linhas e ocupou o campo defensivo do Bahia, incomodando um pouco mais o Tricolor. O técnico Renato Paiva deixou o Bahia mais ofensivo ao colocar Jacaré e Everaldo nas vagas de Daniel e Goulart, respectivamente. Estreante da noite, o lateral Chaves também foi para o campo. O problema do Tricolor continuava nas finalizações. Aos 25 minutos, Rezende recebeu o cruzamento rasteiro. Na marca do pênalti, o volante pegou mal na bola e perdeu mais uma boa chance. Mesmo com as alterações, o Bahia perdeu intensidade e apresentou dificuldades no ataque. Do outro lado, Jarlis teve a grande chance para o Atlético de Alagoinhas. O duelo ia se arrastando para o empate, mas na reta final o herói improvável apareceu para o Tricolor. O volante Rezende recebeu na entrada da área, fez a parede, girou sobre o marcador e mandou um belo chute sem chances para o goleiro Fábio Lima. O camisa 5 se redimiu do tento perdido e decretou o triunfo do Bahia, aos 45 minutos do segundo tempo. Deixe seu like e obrigado!